é só que os parceiros pegaram na pescaria galera olha o tamanho da tilápia que que é isso vai pra casa que eu fico aí pescando leva os peixes lá pra ti tamo aí galera na pescaria ver o que a gente pega aí hoje fica até o final do vídeo aí deixa de se inscrever deixar aquele like levou 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 puxou caraca aí galera levou um bagrecer achou tá o primeiro aí ó pegar um bagrecer aí ó botar o bichão na sacola que esse vai para a frigideira tamo junto fica aí até o final nós esse é o primeiro ó ó ó ó eita 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 bichão velho ae ae eita bichão eita bichão eita bach O negócio tá ligeiro hoje, ó. Eita, aqui pessoal. Sozinho aqui, pra gravar é ruim, né? Vocês conseguem ver aí. Mais um bagrezinho. Esse vai pra panela também. Aí galera. É isso aí galera. Vamos ficar por aqui. Não deixe de se inscrever. Deixar aquele likezinho no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.